Atena Minho Atena Minho Olá a todos, nós somos o Needle, que sou eu, a Soraya Silva, a vocalista. Eu, o Xavier Araújo, sou o baterista. Temos também o Tiago Souza, que é um dos guitarristas, o Luís Costa, outro guitarrista e o Kevin, que é o nosso baixista. Então, nós formámos-nos em 2018 e como nós nos considerámos uma banda prog, rock, metal, temos influências como Opa, Tesseraque, Porcupine Tree, Caligula, Lepra, Carnavola, Vola, por exemplo. Então, como trabalhos realizados, nós já temos um EP lançado, que chama-se Overs, que nós lançámos em 2019. Foram lançados também, em 2020 e 2021, dois singles. Em 2020 foi o D.R. Scandler, em 2021, que é o mais recente, foi a Warden. Estes dois singles vão ser... vão estar dentro do nosso novo álbum, que se vai chamar Fall. Este álbum vai ser constituído por oito temas e agora vou dar a outra palavra ao Jair Araújo. Sim. Este álbum está a ser preparado já há algum tempo. Começou a ser preparado no início da pandemia, que nos obrigou a repensar a nossa forma de trabalhar, porque não podíamos estar juntos, não podíamos ensaiar. E, então, o que é que nós acabámos por fazer? O teletrabalho, um pouco como toda a gente. Reunimos semanalmente, no Zoom, para organizar a nossa agenda, para planear o nosso trabalho, como havíamos de fazer. E, por outro lado, como foi um tempo que nos obrigou a estar separados, ou seja, não podíamos mesmo ensaiar, não podíamos fazer concertos, foi um tempo que deu muito jeito, foi muito útil para a parte da composição. Como estávamos em casa, normalmente a composição das músicas parte da iniciativa dos guitarristas, que fazem algumas frases, enviam para todos, para perguntar se vale a pena aproveitar a ideia, se não vale, nuances que nós queríamos acrescentar às músicas. E, assim, fomos trabalhando durante um ano e meio, dois anos, que foi praticamente o tempo desde que a pandemia começou e também o tempo que nós passámos afastados dos palcos. O nosso último concerto, antes do início da pandemia, foi em novembro de 2019. Tivemos a felicidade de voltar aos palcos o mês passado, em agosto, aqui na nossa cidade, em Imarais, tocámos no Centro Cultural de Lula de Flores, a propósito de um festival, concurso de bandas aqui de Imarais. Tocámos com bandas como Zena Libra, Theo e El Albini. E foi para nós uma experiência enriquecedora poder, finalmente, voltar a tocar ao vivo. Obrigou-nos, novamente, a juntarmos para ensaiar. E tivemos, também, a oportunidade de tocar, pela primeira vez, os dois singles, que a Soraya falou, que vão fazer parte do próximo álbum, do Fall, que são a Dia de Seconda e a Warden, que tocámos pela primeira vez. Tocámos, também, num outro, um tema novo, que há de ser single, ou não, não lemos, é cinema, é surpresa. E, portanto, isto para dizer que estamos de volta ao Ativo, a fazer concertos. Vamos ter um concerto este mês, no dia 18, no Metal Point, no Porto, com uma banda de Coimbra, um Secret Cord, que vem em Itália Norte apresentar o seu novo álbum. Portanto, para quem quiser comprar bilhetes, passam-no, diretamente, com o Secret Cord, através do e-mail deles. Da nossa parte, convidar-vos a seguir o nosso trabalho nas redes sociais. Somos ativos no Insta, no Facebook e no YouTube. Podem seguir-nos, temos novidades com frequência, conteúdo, sempre regularmente. E, por fim, deixar uma nota de agradecimento ao José Carlos Fernandes, do programa Sete Mares, que passa na Antena Minho. Obrigado, José Carlos, por este convite. E obrigado a vocês, por estarem a ver este vídeo. Fiquem bem. Muito obrigada. Sete Mares. Som Nacional na Antena Minho. Vou guardar tudo o que vou parar. Duas horas de música feita em Portugal. Sete Mares. Aqui na Tuga, aqui na Tuga. Um programa de José Carlos Fernandes. Entre as cinco. Sábados, entre as três e as cinco da tarde. Com repetição ao domingo, à mesma hora. Também disponível em podcast, em antenaminho.pt. e ficar por casa. E ficar por casa.